Mas agora, o pessoal aqui, ó, tá falando aqui, Caísa, vamos mostrar pra todos que estão em casa a Romaria, lá em Nossa Senhora Aparecida, lá na festa, é isso, não é, Geraldo? É isso mesmo, olha, o pessoal faz um trajeto, os romeiros fazem um trajeto bonito, viu? Pra chegar até o Santuário Nacional, fazem esse trajeto a pé. Mas nesse trajeto, onde eles estão fazendo, agradecendo por tantas bênçãos recebidas, esse trajeto que eles fazem pra colocar no colo da mãe, tantas necessidades, esse trajeto sempre pode ficar mais abençoado, sabe por quê? Porque tem voluntários que estão lá pra fazer a diferença, tendo atitude de amor pra com os irmãos que lá estão. Você quer ver tudo isso? O Alain Ribeiro conferiu tudo e traz isso pra gente, vamos acompanhar. Muitos são aqueles que escolhem peregrinar a Aparecida a pé, mas outros têm uma outra missão, dar suporte aos romeiros que caminham na rodovia. Nesta tenda, a poucos quilômetros do Santuário Nacional, o devoto pode recuperar as forças pra finalizar sua promessa. Aqui, ele pode receber massagem, se hidratar e comer algo. Uma iniciativa de um grupo de amigos de Guarulhos, que há anos, voluntariamente, ajuda os romeiros. Cada vez vem mais amigos. Então, nesses cinco dias de percurso aqui, já foram mais de 100 pessoas voluntárias. Cada dia é um grupo de amigos. Mas de organizadores, são três. É o Renan, que está aqui trabalhando pro Romero, a Cris e o Rafael. E quem ajuda quem está pela rodovia, também já teve a experiência de percorrer os caminhos que levam à Aparecida. Em 2018, a nossa organizadora, ela fez o caminho da fé e viu a necessidade do acolhimento de uma comida. Com muito carinho. Então, nós já estamos aqui há cinco anos, fazendo isso aos romeiros, a entrega de amor e fazemos amigos nesse percurso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pra acolher os novamente. Depois de muitos dias, quilômetros de caminhada, de sol forte e também de muita chuva, os devotos que chegam até aqui, encontram nesses pontos de apoio, uma acolhida para seguirem firmes na caminhada até o Santuário Nacional. E a fé é algo contagiante. E muitas vezes, não é necessário nem compartilhar da mesma religião, apenas falar uma mesma linguagem, a do amor. Eu não sou católica, né? Eu não tenho uma religião, eu acredito em Deus e em Nossa Senhora. Então, a gente acredita e vem por ela também, mas eu não sou católica. E esse sentimento justamente de ajudar o próximo, que eu acho que é universal, né? Por que ele te move? Porque, na verdade, a gente se sente feliz, de verdade, assim, a gente... Não dá nem pra explicar, porque a gente vem, faz e a gente recebe tanto agradecimento, tanta coisa boa, tanta energia boa, que a gente se sente realizado. E o que todo mundo compartilha aqui é o mesmo combustível, a fé. E são tantas histórias e experiências que, muito mais do que peregrinos, quem passa por aqui se torna quase da família. Cada terço que tá aqui é um Romeiro que me presenteou pelo carinho que todos aqui, porque nós fazemos tudo com muito amor, não somente pros nossos amigos, mas pra todos que vão à casa de Nossa Senhora Aparecida. Que hoje, Nossa Senhora proteja todos que estão à casa dela e, principalmente, não esquecer, fazer o bem sem olhar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL